Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan, segue no arroba. Nessa videoaula trago pra vocês a P0903, certo? Já se inscreve, deixa aquele seu like. Já começamos assim ó, economize, ao sair apaga a luz. As palavras economize, apaga, eles liguem, foram escritas em letras marúsculas para destacar alerta, destacar alerta. Olha aí, uma resenha de um livro aí. E resenha é o que? Opinião, né? Defender opinião. Olha aí, vamos ver aqui a 3. Nesse texto temos opinião extraordinária, extraordinária opinião. Olha a 4, é o consumo consciente, água, energia, mudança de hábitos. Nesse texto as formas verbais desliguem e retiram, foram utilizadas para apontar, olhar quando você escreveu uma ação, fazer um pedido ao leitor. Fazer um pedido ao leitor. Olha a resenha, Outro Lado da Ilha, livro muito especial para mim, aí ó. Nesse texto, o fato no trecho, uma aventura deliciosa, a história é sobre a família. Esse é o fato. Como desenvolver o senso crítico? Aí, você tem que ler bastante, né? Ler pra caramba aí e tudo mais. Nesse texto no trecho, antes de tudo, conhecê-lo. O termo destacado é o exemplo de linguagem padrão. Como desenvolver o senso crítico? Aí, leia mais. Esse texto foi escrito para anunciar o produto, contar uma história, defender uma opinião, fazer um convite. Defender uma opinião. Mais uma vez, como desenvolver o senso crítico? Leia bastante. No entanto, o termo destacado aí, apontar explicação, oposição. No entanto, oposição. Na 9, aí ó. Trate água com carinho, não desperdice. Nesse texto, o ponto exclamação foi utilizado para chamar o leitor, prestar o deboche, reforçar o pedido. Acho que é reforçar o pedido, hein? Na 10, aí ó. Resenha. Ilha perdida. No texto, há uma opinião no trecho. Vamos ver aqui, ó. Aventura Infanto Juvenil me proporcionou uma experiência muito divertida. Opinião. Olha aí, ó. Desliga aí. Campanha aí. Vou desligar a luz aí. Desliga aí. O ponto exclamação foi utilizado para expressar o neurônio, indicar a empolgação, mostrar espanto e forçar o pedido. Na 12, a ilha perdida. Verdadeira aí. Texto 2. Outro lado da ilha, ó. Luz brilhante. As coisas aí. Esses textos têm como um fato de apresentarem uma ilha como cenário da história. Acho que é isso aí, né? Na 13, a ilha perdida de novo. Verdadeira emoção. Os vinhos para o zero. Moitas foram andando. Abriram. Os lá da ilha. Luz brilhante. Farol. Robson. No timão. Tal. Onde vamos ficar? Expressão de lugar, né? Expressar lugar. 14, a ilha perdida de novo aí. Vamos ler aqui a pergunta, hein, mano? Já se inscreve no canal. Já se inscreveu, mano? Deixa aquele seu joinha aí, por favor, hein? Exclamação. Texto 1. Linguagem utilizada é coloquial. Jurídica. Padrão. Vixe, pera aí. É padrão. 15. Leia de novo os textos aí. Quer saber o quê? Texto 2. Era como se o continente estivesse acendendo, acenando a Deus. O recurso estilístico foi utilizado para atribuir uma ação humana ao continente. Exagerar atributo ao continente. Fazer uma ironia sobre o continente. Só avisar. É atribuir uma humana ao continente. Skatista. O tema desse texto é fabricação de skate realizado pelos americanos. Acho que é isso aqui. Bom, na verdade, aqui eu fiquei na dúvida que pode ser também que a característica é a história do skate, tá? Mas eu vou manter aqui na fabricação pelos americanos aí. Opa, se bem que é o seguinte, né? Não é fabricação realizada por americanos. Foi a invenção. Então, na verdade, eu vou mudar aqui, ó. Essa daqui, ó. Características é a história do skate. Piquenique vai ser bom, tá aí, ó. O texto. E vamos poder nos esbaldar. Divertir-se. É divertir-se, né? A palavra grifada quer dizer o quê? Divertir-se. Por que os jabutis andam devagar? Tá aí, ó. Ele é bastante pesado. O quem? O casco. Do jabuti. É 19 aí. Por que os jabutis andam devagar? As tartarugas são marinhas e aquáticas. É adição, né? 20 aqui, ó. O menino fez. O pipa caiu lá na água. Lá ele tá empinando um peixe. Pipa peixe. O menino saiu pra nadar. Queria brincar sozinho. Pipa do menino estava escondida. Caiu no mar. Maravilhosa terra de ossos. Tá aí. Cortou a estrada de ladrinhos amarelos. Apontar que o personagem ficaram insatisfeitos. Demonstrar que os personagens foram impedidos de continuar o caminho. Acho que é isso aí. Cortou ali a estrada. Tá 22 aí. Mesmo texto aí, ó. Bisu buscava uma solução. Buscava. O termo destacado foi conquistar, levar, procurar. Buscava procurar. A 23 aqui, ó. Tá aí. Quando um rio largo. Então esse aqui acho que é tempo, né? Quando é tempo. De novo o mesmo texto aí, mano. Se inscreve no canal aí, mano. Deixa aquele seu like aí. Por gentileza aí. Pra ajudar aqui, né, mano. Sempre tá trazendo esses textos pra vocês. Essas avaliações, né, mano. Você tem até o ensino médio pra continuar aqui no canal comigo. E depois também. Continua aqui comigo. Banhou-se em um riacho. A linguagem utilizada é... Bom, banhou-se. Padrão, né? O menino que queria voar. Tá aí, ó. Muito bem. Essa história termina quando... Alberto acha incrível. Os pássaros passam a manter no ar. Corre pelos campos. Fica cansado. Encontra um livro sobre o construtor do balão. Inventa a máquina voadora. É isso, né? O desfecho aí. Ele inventou a máquina voadora. Aí, ó. O menino queria voar. Tá aqui, né? Nesse texto, o trecho observou também que os pássaros que voavam. O termo aí. Pássaros que voavam por todos os lados. Ué, pássaros, né? Quem voava os pássaros? Observeu também os pássaros que voavam por todos os lados. A palavra de sacada refere-se a pássaros. Certo? Com isso, finalizamos mais essa daí. Espero que tenha te ajudado. Você me ajuda da seguinte forma. Se inscrevendo, compartilhando, deixando o like. Comentando. É isso. É nóis. Tamo junto. Até o próximo. Tchau.